Uma das dúvidas que eu recebo com frequência e que a gente passa um bom tempo no Bootcamp discutindo é como prospectar por e-mail, como trazer clientes por e-mail. Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. O que acontece? Pra todo mundo que vai começar uma empresa, que quer gerar demanda, que quer aumentar a venda, seja você dono de um negócio, seja você um vendedor, a prospecção por e-mail é uma das maneiras mais acessíveis de você construir uma carteira de prospects qualificados. Por quê? Porque ela é extremamente escalável, então você consegue disparar aquele mesmo e-mail pra 20, pra 30 ou até pra 400 pessoas. Segundo, hoje em dia existem muitas ferramentas que te ajudam a descobrir o e-mail das pessoas, que te ajudam a construir uma lista de prospecção com empresas extremamente interessantes pro teu negócio e você supera ali aquela timidez da ligação, né? Cada vez mais a gente se sente incomodado em fazer aquela primeira ligação, em já chegar seco tentando gerar uma oportunidade de negócio. Por e-mail não, ela é uma coisa muito mais distante, muito mais reativa. Então assim, o objetivo desse vídeo é te explicar um pouquinho sobre o que é uma prospecção outbound por e-mail, o que é um cold e-mail e no final eu tenho uma surpresa muito bacana pra você, então fica até o final. Se você ainda não tá inscrito no canal da Growth Machine, se inscreve agora, a gente tá a todo momento lançando um vídeo novo. Se você tá vendo isso pelo LinkedIn e você ainda não tá me seguindo, marca lá pra me seguir. Eu também tô sempre trazendo uma novidade importante sobre como aumentar a venda, sobre como ter mais resultado, como ter uma máquina de vendas funcionando dentro da sua empresa. Então, beleza, do zero. Cara, prospecção por e-mail não é a mesma coisa que spam, né? Spam é você pegar uma lista enorme de e-mail, disparar pra todo mundo e tentar vender alguma coisa. Cada vez isso traz menos resultado, porque as regras dos servidores de e-mail estão cada vez melhor estruturadas, então assim, rapidamente cai no spam. Quando você dispara por uma leva muito grande de e-mails que não te autorizaram isso, conforme começa a dar erro rapidamente, ele avisa o servidor de disparo e esse servidor para de enviar. Então assim, as regras estão cada vez mais restritas. Então isso vai funcionar cada vez menos. Por um outro lado, a prospecção por e-mail, ela pode ser feita sem nenhuma ferramenta, enviando um a um os contatos que você tá indo atrás, ou pode ser feita de maneira escalável usando um software tanto de automação de prospecção quanto de escala de e-mail. Independente da ferramenta, o teu grande objetivo primeiro é entender qual é o nicho que você vai atacar, qual o problema que esse cara passa, quais são os desafios que ele tá enfrentando nesse momento, e de que maneira você manda uma mensagem que abre a porta, cria curiosidade e traz ele para um próximo passo. Nunca o objetivo de uma campanha de prospecção por e-mail é fazer uma venda. O teu objetivo é levar para uma reunião, ou levar para uma ligação, ou levar para o próximo passo. Então assim, devagar, um passo de cada vez. Algumas regras muito importantes para você ter sucesso no teu e-mail de prospecção outbound. Primeiro, começa se apresentando, de onde você tá falando e por que você tá fazendo aquele contato. Outro gatilho muito importante, o gatilho da autoridade. Mostra por que você tem propriedade para ajudar ele nesse assunto. Prova social. Quem do mercado dele ou quer referência para ele, você já ajudou no passado. E sempre, sempre, fechar com uma chamada para a ação. Tenta criar alguma coisa, tipo, tem 15 minutos para falar amanhã, será que a gente consegue rapidamente tomar um café essa semana, posso te ligar a tal horário. Tenta sempre fazer isso. Agora sim, como essa prática tem ganhado muita visibilidade, a caixa de entrada do teu cliente tá cada vez mais concorrida. Então, assim, você tem que conseguir chamar atenção começando pelo assunto. O teu assunto tem que criar uma curiosidade ao ponto dele querer abrir e lá dentro você continua seduzindo. Assuntos chamam atenção. Muito importante. Não vai usar um assunto que engana o teu cliente, como ré dois pontos, ou com uma informação errada, ou com alguma coisa que faz com que ele abra, mas quando ele abre, ele lê e fala assim, pô, me enganaram, entendeu? Então, assim, tome muito cuidado. Segunda coisa, foca em apresentar a ideia e não o teu produto ou a tua empresa. Foca em falar do benefício. Ninguém compra um software, ninguém compra uma consultoria, ninguém compra um serviço que você presta. As pessoas querem o resultado final que esse serviço leva. Então, em vez de você falar sobre o seu CRM, fala sobre um determinado cliente que você reduziu em 30% o ciclo de vendas dele. Fala sobre a empresa que você fez, que há mais de um ano não batia meta, passou a bater meta. Fala do teu cliente que economizou 40% dos custos dele com ligação a partir do momento que qualificou melhor. Então, assim, mostra sempre o resultado final que ele vai conquistar com a tua solução e não fala sobre a sua solução especificamente. Lembrando que ninguém está lá parado esperando, ah, por favor, alguém faça contato comigo porque eu quero comprar alguma coisa. Não. Último e não menos importante, chama para a ação. Posso te ligar amanhã? Consegue 15 minutos para um bate-papo rápido? Qual seria o melhor horário para falarmos? Então, assim, sempre dá uma opção de resposta para ele falar. Ok, sim, falamos amanhã. E não algo vago que provavelmente ele não vai te responder com uma afirmação positiva. Sempre. Não estrutura o teu e-mail de maneira que a resposta possa ser não. Vai sempre trazendo conclusões e pensamentos que ele vai trazendo sim. Chegar à reunião é a combinação de vários sims que ele deu ao longo do teu e-mail. Esse conteúdo foi relevante para você. Está tendo dificuldade de fazer prospecção outbound por e-mail? Eu, junto com o pessoal da Reeve, escrevemos um e-book onde a gente reuniu segredos que valem ouro, que mudam radicalmente o sucesso do teu e-mail chegar na caixa de entrada, o sucesso do teu e-mail ser aberto ou o sucesso do seu e-mail ser respondido. A gente está chamando esse e-book de livro negro da prospecção outbound, porque de fato os segredos que estão contidos dentro desse livro você não vai achar abertamente na internet. Na verdade, você só consegue ver ele aqui, eu estou deixando um link aqui embaixo para você fazer download, ou então dentro de um dos meus treinamentos fechados. Aqui eu ensino segredos que eu só compartilho com os meus clientes de consultoria e com empresas que pagam para participar do meu bootcamp. Então, vai lá, clica aqui embaixo, se inscreve e faz download do livro negro, aproveita e depois me conta se você está conseguindo colocar em prática tudo o que eu te ensinei nesse vídeo e tudo o que você está vendo no e-book. Vem comigo!